DJ Douglas que mandou avisar Que a putaria não tem hora pra acabar É Niu Nasch, vai começar Vai joga essa bunda no ar Joga essa bunda no ar É Niu Nasch, vai começar É Niu Nasch, vai começar Joga essa bunda no ar Esse é o DJ Tom Clancy, eu vou falar pra tu Se pedir ele bota na chota, se pedir ele bota no cu Se pedir ele bota na chota, se pedir ele bota no cota, no cota, no cota, no cota, no cu Bota no cota, 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 no DJ Douglas que mandou avisar Que a putaria não tem hora pra acabar Ei Minas, vai começar Ei Minas, vai começar Ei Minas, vai começar Aiьют, vai começar Dinambyanto, vai começar Dinambyanto, vai começar É Minas, vai começar Ai Minas, vai começar valuesção Subjogues 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 Sub bunda no ar Esse é o DJ Dom Clienso e eu vou falar pra tu Se pedir ele bota na chota Se pedir ele bota no cu Se pedir ele bota no cu Se pedir ele bota no cu Bota no cu, bota no cu Ei Lila, sai começar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado